Na verdade é uma eleição muito complexa, uma eleição onde o Brasil está dividido, dividido entre a candidatura do Bolsonaro e a candidatura do Lula, e isso fez, Aidan, com que as atenções dos eleitores estivessem todas voltadas para a eleição presidencial, prefeito. E a eleição secundária, que é secundária só no voto, não na importância, de governador, de deputado federal, acabaram ficando verdadeiramente para uma escolha muito em cima da hora. Então você chegou na semana das eleições com as pessoas definindo se é Lula ou se é Bolsonaro, mas ainda não sabendo em quem votar para governador e muito menos em quem votar para deputado federal. Uma eleição difícil de ser disputada. E uma eleição polarizada, prefeito, ela acaba levando de rodão aqueles candidatos que estão ali, naquela mesma seara. Nós tivemos uma votação, Aidan, expressiva e uma votação crescente em função do trabalho realizado nesses últimos quatro anos e principalmente, como eu disse na abertura, das boas parcerias que nós cultivamos e da lealdade que nós encontramos. Então, aqui em Bertioga, por exemplo, hoje eu sou aqui um morador de Bertioga, tenho meu IPTU em Bertioga, vivo Bertioga e construímos ao lado do prefeito Caio um trabalho conjunto para beneficiar a cidade. Como eu disse, ninguém faz nada sozinho e não importam as nossas funções. Aqui nessa mesa hoje estão pessoas que trabalham pela cidade, seja na função de prefeito, seja na função de jornalista, seja na função de deputado, nós estamos juntos. E aí os resultados aparecem. Chega no momento da eleição, há essa retribuição, essa lealdade, como aconteceu aqui em Bertioga e, graças a Deus, aconteceu em inúmeros outros municípios. Agora, nós temos no dia 30 o segundo tempo dessas eleições e é muito importante que nós estejamos atentos porque a função de presidente da República é óbvia que ela é a mais importante do Brasil, mas nós também vamos escolher o próximo governador, o próximo governador do Estado de São Paulo. Então é muito importante as pessoas terem a mínima informação necessária para julgar e poder construir o seu valor e escolher, Zaidan, corretamente o próximo governador de São Paulo.